Bioprograma não é rotina matinal. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em terças de saúde. Obrigado pela sua amizade, pelo seu joinha e por compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama. Lógico, né pessoal? Se você gosta do sujeito, gosta da pessoa, tem amor por ela, você vai querer que ela receba informação de qualidade, coisas boas na vida dela. Então, aqui abaixo você encontra também os botãozinhos para compartilhar, envia esse vídeo para aquela pessoa que você quer que ela viva bem. Vamos falar desse assunto hoje? Bioprograma não é rotina matinal. Esse tema é uma resposta para uma colega a quem temos contato ali na Unidarma, ela perguntou exatamente isso, se bioprogramação é a mesma coisa que rotina matinal e a resposta é simples, não é. A bioprogramação ou bioprograma sim contém rotinas, inclusive rotinas matinais, mas bioprogramação é mais do que isso. Vamos começar com a definição de rotina matinal. O que é uma rotina matinal? Exemplo, o sujeito tem a seguinte rotina, toca o despertador, aí ele coloca no soneca, que está com muita preguiça de levantar, aí toca o soneca de novo, desliga de novo, toca mais uma vez, aí ele levanta. Levanta meio assustado, já atrasado, coloca uma roupa de qualquer jeito, toma um café preto, pega a pasta dele e vai para o trabalho. No outro dia a mesma coisa, acorda ali no soneca tocando duas, três vezes, acorda meio desesperado, com pressa, coloca uma roupa, toma um café preto, pega a pasta e vai para o trabalho. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Essa pessoa tem uma rotina, uma rotina matinal? Sim, ela tem uma rotina, só que essa rotina não agrega nada na vida dela, tá entendendo? Então ter uma rotina matinal não significa que você ainda está num caminho de evolução pessoal. O que é a bioprogramação ou bioprograma? Até vou usar uma terceira palavra, o bioprogramador. Quem é o bioprogramador? O bioprogramador é aquela pessoa que decidiu assumir as rédeas da própria vida. Decidiu estar no controle da sua vida, do seu destino, dos acontecimentos, dos eventos, das suas emoções. Aliás, o seu estado emocional é muito importante, né pessoal? Lá na Unidarma, esse mês de setembro, nós estamos ministrando ao vivo o curso Equilíbrio Emocional ao Alcance de Todos. Esse é o nome do curso, Equilíbrio Emocional ao Alcance de Todos. Fantástico, você deveria participar. É só acessar o site da Unidarma. Por quê? Porque isso traduz tudo aquilo que é a sua vida. Eu pergunto, como é que você está? Aí você vai dar uma resposta, estou bem, estou mal, estou meio deprimido, estou excelente, aí eu estou meio chateado, estou meio aborrecido, olha, eu estou melhor do que nunca. Tudo isso são sensações, são emoções? Agora imagine, né? Você ter à sua disposição a capacidade de administrar, de gerenciar, de controlar as suas próprias emoções. Então isso está lá no curso da Unidarma, Equilíbrio Emocional ao Alcance de Todos. Bom, a bioprogramação ajuda você até nisso, até no seu equilíbrio emocional. Por quê? O bioprogramador, ele vai seguir uma sequência lógica de ações, de passos, muitas vezes curtos, rápidos, mas que vai dar aquele start, vai dar aquele início que vai preservar o dinamismo, a motivação, o equilíbrio emocional desta pessoa ao longo de todo o dia. Inclusive, fica aqui a minha sugestão, tá? Todo esse material sobre a bioprogramação está disponível gratuitamente para qualquer pessoa. É só você acessar o meu site, crisalmeida.com, aí você coloca uma barra e continua, bioprograma. bioprograma, então crisalmeida.com barra bioprograma, crisalmeida.com barra bioprograma. É só você digitar aí, ou vai direto no site do Cris Almeida, lá na busca você digita bioprograma. É uma outra opção também. Então lá você vai ver uma sequência de ações que estão como sugestões, tá bom? Então, por exemplo, você acorda de manhã, espreguiça bem o corpo, espreguiçar é uma coisa fantástica, você torna a sua musculatura preparada, aí você faz uma espécie de automassagem, aí você pensa em quatro, cinco, seis coisas que você é grato por ter acordado naquele dia, eu sou grato pela minha vida, pelo meu corpo, pela minha casa, pela minha família. Depois você pode... Aí, isso que você precisa entender. O bioprogramador, ele vai montar a própria sequência de ações, de tal forma que você começa o seu dia, pá, 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 você faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Lá eu coloco várias sugestões do que você pode fazer. Você pode ler novamente a sua lista de objetivos, aí você vai pegar a sua agenda, vai programar o seu dia, aí você faz uma mentalização do decreto que você estipulou para trabalhar aquele mês, inclusive tem vários decretos prontos lá para você. Aí você vai... Enfim, você pode criar a sequência que você quiser. Como disse, o que eu coloco lá é como sugestão. Eu tenho a minha própria sequência, sim, eu baseio a minha sequência naquelas sugestões, mas eu acrescento algumas coisas que julgo importantes para mim. Cada um vai ter a sua própria bioprogramação. E a bioprogramação não para aí. Ela vai se estender ao longo de todo o dia. Tanto é que um dos itens finais da sugestão que eu dou para a sua bioprogramação é a automotivação. Então você fecha os olhos, alguns instantes, isso é rápido, tá, pessoal? Questão de segundos. Hoje eu vou ter um dia muito produtivo, hoje vai ser um dia extraordinário, hoje eu vou conseguir fechar aquele negócio que eu tanto quero, hoje eu vou conseguir produzir aquele e aquele material assim, assim, assado, hoje vai tudo dar certo. Você programa o seu dia. Por isso, bioprogramador, biovida, programa, programação. Você programa a sua vida. E ao final do dia, terminando aí os seus afazeres, você já foi para a cama, você vai ter ali uma cópiazinha, né, com algumas perguntas-chave, que você vai deixar ali num livro de cabeceiro, numa bíblia, onde você quiser, e vai responder aquelas perguntas para você mesmo. Como é que foi meu dia de hoje? Tive um bom proveito? Onde é que eu pisei na bola? O que que eu posso fazer amanhã para melhorar o meu dia? Que ações eu deixei a desejar? No que que eu sou grato pelo dia de hoje? Aí você faz aquela breve reflexão de forma mental, tá? Você vai ali pensando, fecha ali as perguntas, e tá pronto para dormir bem, tendo feito um excelente exercício de autoconhecimento, vai descansar, e no outro dia vai acordar como um bioprogramador, e vai levantar, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e pá, e pá, 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 pá. Você já desempenha aquelas, vamos dizer assim, aquelas ações de start, de começo, de início do seu dia, e isso vai trazer para a sua vida, vai fazer, na medida em que você vai treinando, vai se acostumando, vai adquirindo o hábito de agir assim, isso vai trazer para a sua vida um dinamismo, uma motivação, uma capacidade de se tornar um realizador, uma realizadora, como você nunca viu antes. Porque esse que é o grande problema das pessoas, né? Acorda, não sabe se vai, se não vai, se faz, se deixa para depois, se eu vou começar com isso agora, se eu vou fazer aquilo, não, não. O bioprogramador, ele já começa, pá, né, vou espreguiçar o meu corpo, tá, vou massagear o meu corpo, aí vou me mexer, vou fazer o processo da gratidão, agora eu vou mentalizar isso, agora eu vou trabalhar a minha lista de objetivos, a minha agenda, uma automotivação, pá, 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 e é extraordinário. Eu pratico isso, obviamente, isso garante com que eu consiga ter uma alta produtividade no meu dia. Importante saber isso, né? A bioprogramação não vai funcionar, no primeiro dia que você faz, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Não, você precisa ir pouco a pouco, às vezes vai levar uma semana, duas, três semanas, o que é pouco tempo, né? Mas eu garanto para você, se você repetir o seu bioprograma ao longo de um mês inteiro, nossa, você vai ter aí um despertar de motivação, de produtividade, como você nunca viu antes, tá? Aliás, nesse link que eu falei, crisalmeida.com barra bioprograma, tem lá um vídeo explicativo, e tem um PDF para você baixar também, gratuito. É um vídeo de mais ou menos 45 minutos, talvez você fale assim, ah, Cris, eu não tenho tempo. Não, você vai assistir uma vez, para aprender, porque a bioprogramação é exatamente para quem não tem tempo, né? Você que está com o dia muito atarefado, muita coisa para fazer, você não tem tempo para nada, aí você se torna um bioprogramador, e como eu falei, você vai pá, 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 você vai adquirindo o hábito de fazer as coisas em compartimentos bem definidos, isso eleva para as alturas o nível da sua produtividade, tá bom? Então está aí o convite, bioprogramação, espero que você assuma o compromisso de pelo menos lá assistir o vídeo e entender como a coisa toda funciona. Você vai ver, você vai ver como isso vai transformar positivamente a sua vida. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Eu sou Cris Almeida, E aí